Eu quero a temperança, a força dos anandais, ser essa criança que fui e não sou mais. Estamos no ar com mais um Essência da Música aqui na TV Assembleia Legislativa, canal 3.2, também no aplicativo Deputados Aqui e no YouTube. O meu convidado de hoje é o monstro sagrado da música. A voz é extremamente potente, assim como o violão é extremamente habilidoso. Seja bem-vindo, Marcelo Martins. Olá, meu companheiro. Que alegria, rapaz. Que honra receber o músico da sua estirpe aqui no Essência da Música. Meu amigo, que isso. Vou te falar, você deve ser o músico mais viajado que já sentou nesse sofá aqui. Eu tenho certeza disso. Andar, nós já andamos muito. Quantos países você foi? Uns 40 e tantos países. É verdade, você andou isso tudo naquela... Faz uma década, né? 2012, 2013, por aí. 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Foi anos de muita viagem, anos de muito trabalho. Cantando, eu quero tchua, eu quero tchá. Quero tchá, louca, louquinha. Joga o copo alto com o Ronaldinho Gaúcho, que é muito maior do que o tchua-tchá em termos de visualizações, né? Mas é impossível não tocar nesse assunto, que é do tempo que você era da dupla. Isso. Com o João Lucas, né? Mas hoje você é solo, Marcelo Martins. Inclusive, já dá o endereço do Instagram aqui para as pessoas te encontrarem. Bom, Marcelo Martins, oficial. Oficial com dois Fs, tá bom? Vai lá, segue nós, clica no Azulzinho lá e ajuda nós. Você nasceu aonde, Marcelo? Rapaz, eu nasci lá no Pantanal, Mato Grossense. Sou pescador nato. Criado no meio dos índios lá. Qual cidade? Na cidade de Cáceres. Na beira do Rio Paraguai. No Rio Paraguai, isso. Dentro do Rio Paraguai, né? Dentro do Rio mesmo. O Rio passa do meio, né? De lá tem cidade e de cá também. O Pernilongo lá pica por cima da calçadinha. É. O Pernilongo lá parece que eles têm um ferrão assim maior, sabe? Travessa, rapaz. E você veio para Goiás quando? Eu vim para Goiás muito novinho, né? Eu tinha um ano de idade. Ah, então você é muito mais goiânico. Você é igual eu, você é mais goiânico do que Matrocú. É, mas aí também eu vim para Goiás e fui para Alto da Boa Vista. Mato Grosso. Depois voltava para Goiás. A gente não ficava atravessando o Rio Araguai, né? Atravessa para um lado é Goiás. Atravessa para o outro é Mato Grosso. Senão ficava assim, né? Alto Araguai. Santa Rita do Araguai. Ah, e lá em Alto Araguai eu gosto. Agora você mexeu com o meu coração porque o Rio Boiadeiro é mais bonito do que o Araguai. É. E por um mês de uma purga o Araguai não chama Boiadeiro porque são do mesmo tamanho, né? Isso. Isso mesmo. E eu já tomei muito banho lá nesse corpo do Boiadeiro lá. É limpinha. Água limpa, cristalinha. Você vê os lambares inalando no fundo, assim, coisa mais linda. E com que idade você começou a gostar e interessar pelo violão? O violão, a música eu sempre gostei, né? Desde criança. Mas o violão mesmo foi a partir dos 15 anos. É. E você tem muitas habilidades, né? Além de você. Nós vamos falar de todas, mas eu sei que você também imita muito bem. O Milionário Zé Rico. Ah, a imitação. A gente faz algumas, né? Faz um pedacinho do Milionário Zé Rico. Não precisa cantar inteiro, não. Só para o povo ver. Quando acordei não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Marcelão. Ele deve estar feliz lá te ouvindo agora. Ah, com certeza, né? Nós fizemos um show aqui na Pecuária de Goiânia em 2014. Juntos? Juntos. Dividiram o meu palco? Dividiram o palco. Rapaz, que honra a sua, hein? Foi maravilhoso. Que show maravilhoso, cara. E aí a gente fez a abertura e eles entraram e cantaram. No meio do show, ele viu cantando os modão, os trem. E ele me chamou lá no meio do show e conversou. Falou que era uma honra saber que a música sertaneja ainda estava deixando representantes. Que ele estava feliz de saber que a galera nova ainda curtia aquele sertanejo antigo. Bom demais. Aí eu falei assim, vou puxar uma música que nem o C não lembra. A qual? Aí eu puxei aquela assim. Para o mundo eu escondo a verdade. E a saudade consigo ocultar. Tenho medo da realidade. E aí, rapaz? Ele chorou. Ó, chega aí, Pio. Bom demais. Ele achou bom demais. E aí a gente foi para o camarim. Foi comer, né? Porque eles não bebiam. A gente comeu ali, tomou um café, conversou bastante. E ali foi a nossa despedida. Depois eu nunca mais vi ele. Olha só, é a sua primeira experiência que você me conta desse mundo da música que você está. E eu compactuo com ela. Um dia eu fui convidado para jogar um futebol beneficente para o João e Giovanni. E tive a oportunidade de viajar dentro do ônibus com o Zé Rico. Com um violão pequenininho, menor do que o nosso, de nylon. Tocando a viagem inteira. Eu falei, cara, o cara... Ele gostava de cantor. Ele não é um cantor, ele é a música. E aí do lado dele estava o Leonardo. Do outro lado estava o Amado Batista. E todo mundo, assim, respeitando aquela presença ali. Eu tenho que respeitar. Então, para você, eu imagino o que é você ter cantado uma música dele para ele. Falei para você que eu fiquei arrepiadinho aqui. Só de lembrar do momento. O Zé Rico era um homem que você não ouvia um palavrão da boca dele. Ele nunca abria a boca para difamar um parceiro de estrada, um companheiro. Sabe? Ele era muito educado. Era um cara fora da curva. E a maior referência nossa no sertanejo, né? É. Até o Chororó acha isso. Até o Zezé. O Zezé, que para mim, no sertanejo, acertar igual o Zezé. Aliás, também, entre os cinco que eu vi que você rimi também, o Zezé está lá. Quanto um pedacinho lá. Mais ou menos o Zezé. Eu não conheço muito, não. Eu quero ver o Zezé e o Paraná. O meio da conversa Se um caso terminando O fala, o outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega E aí vai, né? É a imitação. Eu estou com a garganta ruim, dono, porque esse tempo seco, essa fumaça está acabando com nós. Ah, irmão, não é só você não. Você está perdoado, porque a gente está sofrendo. Meu parceiro cantor, tudo reclamando. A gente tem que fazer inalação, né? Com soro, bastante inalação para hidratar aqui as imitas. Estamos com 7% de umidade relativa do ar. É menos do que o deserto de Saara. Não, o cantor aqui não sobrevive, não. Tem 800 duplas em funcionamento, você sabia disso? 800, fora os solos, né? A gente não sabe que não está cadastrado. Eu tenho visto muita gente chegar aqui em Goiânia, Marcelo, para tentar a vida na música. E aí se depara com essa quantidade de músicos. E não é só a quantidade, a qualidade que é muito alta, né? Se você der uma volta na noite de Goiânia, você fica... Você é um cara que canta na noite. Eu já te vi cantando na noite, já te vi cantando na noite. Tem muita gente boa. É muita gente boa mesmo. E agora, nesse momento, eu estou sabendo que, de 27 de setembro, você lançou uma música nova. Isso, lancei a Felina. Felina? É. Foi em homenagem à patroa? Não, não. Ela falou que não foi, não. Não foi, não. Essa aí é uma música mais badalada, assim, né? Uma música mais para a galera jovem. É? A minha mulher tem que ser um trem mais romântico, assim, para parecer com ela, né? Tá certo. Quantos anos de casado? Ela já está indo para sete anos. Oito anos. Bom dia, mãe. Sete anos. Então, quando eu te conheci lá na minha casa, você estava no começo do casamento? Estava, acho que tinha dois anos. Ela estava grávida? Estava grávida, né? Nasceu, como é chamada? Ela já está com cinco anos. É, então eu estava no começo. É o Marcelo Augusto. Marcelo também. Marcelinho. Mas canta um pedacinho da Felina para o povo ver. E já fala onde que tem ela para todo mundo ver, oi. Se preparou para uma noite comigo e mais nada. Solto 15, blusinha marcada. Veio para o clima e me atirou, me acertou. Desgramada. Desceu de um jeito, minha mente travou. Cena de filme quando ela falou. Faz, faz, faz com vontade. Faz, faz, faz com maldade. Olha o estrago que essa louca causou. Mexeu com o coração. Muito guapa, Felina. Essa menina rebola mais do que a Shakira. A mãozinha direita é pesada, hein, moço? Não é nada. É só o jeito da batida. Não, mas é muito bom. Você é muito bom no violão. Já vi show seu e fiquei impressionado. Aliás, você cantou Bruno Marrone, bonito, igual o Bruno Marrone. Eu nunca estudei violão, nunca estudei nada. Foi aprendendo, só vendo os outros fazerem. Mas essa é a prática da coisa. Tem muita gente que não estudou e sabe fazer. Rapaz, vi um filme ontem, chama Quase Deuses. O cara que desenvolveu a cirurgia cardíaca não era médico. Ele era assistente do médico. Ele tinha prática. Ele que entendeu a costura do desvio das veias do coração e ensinou o médico. Então a prática é muito mais valiosa do que a teoria. Certeza. A teoria é importante, mas a prática acho que é muito mais. Eu te falo que uma hora de prática vale por 10 horas de teoria. Por isso que as pessoas saem da faculdade, a hora que vai para a prática. É verdade. Chega na hora, não dá na contagem. E prática você tem, né, parceiro? Porque você está cantando nesse mundo aí, hein? Eu estou com 39 anos, desde os 15 anos, né? Tocando esse violão e... O que aconteceu naquele momento, Marcelo? Que o Neymar dançou a música Eu Quero Tchul, Eu Quero Tchala. Você estava no início da carreira. Pai, eu estava tocando num boteco. Era um boteco, acho que era até do Bruno, do Bruno Marrom, um boteco que tinha aqui. Acho que a Troia. Eu lembro. No dia do jogo nós estávamos lá. E aí nós tocando lá, piseiro danado, um calor danado. E eu falei, ah, os meninos falaram, ah, dançaram a música lá de seis. Ah, beleza, né? Achei que não ia dar em nada aquilo lá, não. Não, beleza. Bom demais. Fiquei feliz, mas falei, ah, não vai dar em nada, não. A hora que falou quem era que tinha dançado? Não, ele falou que era o Neymar, né? Falei, não, bom. Beleza. Já vi jogador dançar a música e nunca deu nada. Aí, de repente, a música começou a tocar demais e o povo começou a mandar vídeos para mim. O cara estava lá no Rio Grande do Sul, lá dentro de uma lancha, a música tocando. O outro lá no Pantanal, pescando a lancha, tocando. E aí o povo começou a mandar os vídeos de várias partes do Brasil. Aí passaram os carros de som tocando na porta de casa. Falei, rapaz, eu acho que agora virou sucesso. Aí veio o Carnaval, né? Aí acabou de sacramentar a música de vez, né? O ritmo do Carnaval. Explodiu. E aí ele aceitou o convite para gravar com vocês? Aceitou o convite, a gente foi para a Vila Belmiro gravar. Tratou a gente super bem, Neymar, né? Com muito carisma. E a gente gravou e, cara, aí que virou sucesso no mundo, né? Não foi nem sucesso só do Brasil mais, hein? Tocou. Eu vi Israelita dançando essa música. Israelita, onde está Israel, gente? Aí eu vi Americano dançando essas músicas. Eu vi o Barack Obama fazendo esse... Ela foi a mais tocada da Espanha em uma época? Ah, na Europa inteira, né? Ela tocou muito na Europa. Muito mesmo. E toca até hoje, né? Porque o Lamine Yamal, recentemente agora eles ganharam lá a Eurocopa, né? Seleção da Espanha. E ele tornou a dançar ela lá em campo aí e tem que viralizar de novo, hein? Bom demais. Cerca de quantos mil vídeos? Cem mil vídeos, né? No TikTok. Diferentes. Cem mil vídeos por dia o povo está postando. Desse tudo tchau, tchau. E aí tem gente que não sabe do que nós estamos falando. Faz um pedacinho dela aí, porque você não deve aguentar cantar ela mais também, né? Só um pedacinho. Rapaz, já cantei isso demais, né? Eu quero tchau, eu quero tchau, eu quero tchau, 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 tchau. Eu quero tchau, eu quero tchau, eu quero tchau, 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 tchau. Cheguei na balada doidinho pra biritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Um Neymar me chamou, se faz o tchau, tchau, tchau. Perguntei o que é isso, ele disse, eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou, em Minas explodiu, Tocantins abombou. No Nordeste as minas faz, no verão vai pegar. Então faz o tchau, tchau, o Brasil inteiro vai cantar. Oh, o Marcelo Martins, eu quero tchau, eu quero tchau. Eu imagino o tanto que deve ser difícil pra você. Quantas vezes você cantou essa música? Ah, não sei quantas vezes não, mas foi muitas vezes. Era o dia inteiro, praticamente, nós cantando. Saia da televisão, ia pro show, saia do show, ia atender as TV, tinha que cantar de novo, ia atender a rádio, tinha que cantar de novo. Então era o dia inteiro cantando. Um dia eu perguntei pro Solimões, dentro da caminhonete dele, falei, escuta, você dá conta de cantar na sola da bota ainda? Eu falei, rapaz, é a minha geladeira que depende dessa música. Eu canto no maior amor do mundo. Nossa, quase morri de vergonha. Mas ele tá certo. Ele tá certo. E quem não tem uma dessas pra... Exatamente. Ele falou, eu dependo dessa música, eu canto ela com muito carinho. Tá certinho. Toma. Cantar mesmo. Perguntou, né, escuta. Tem artista que não gosta, né? Tem, tem. Pessoal, isso aí é um negócio pessoal. Zezé mesmo, você manda cantar o amor de viola, ele te veste o violão na cabeça. Ele não aguenta mais cantar, cara, é normal. É verdade. Eu não tenho isso, não. Onde é preciso, eu tô cantando. Eu tenho observado que quando você tá numa roda de viola, é muito melhor você deixar o artista mostrar a música dele do que ficar pedindo, porque ele fica muito mais à vontade. Ó, eu como artista, pensando como artista, eu falo pra você que se estiver na roda de viola com o artista, deixa ele cantar aquilo que ele tem vontade de cantar e que ele gosta de escutar, fora do trabalho. Isso. Me mostra uma dessa, agora. Aqui. Domingo de tardezinha, eu estava mesmo à toa, eu chamei meus companheiros e fui pescar na lagoa, devemos a rede de lance. Ai, ai, como pescar de canoa. Faz mais um verso, Marcelo. Mas eu gosto, hein? Tem aquela que o Daniel regravou. É. Comprei uma mata virgem do coronel vento livre. Fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó de ambira. Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra. Eu não me incomodo que me chamem de caipira. Tá no mar, tá no mar, o bicho canta. Aí é moda de cantar nas rodas de violas. Rapaz, você é raiz, parceiro. Porque você é beiradeiro de rir, né? É. Tudo música de pescador. Eu não como peixe, mas sou pescador. Eu também não como peixe, rapaz. Eu não como, não. Meu fogo é pouco, eu não dou conta de ficar embaixo d'água. Nós tiramos ele, não precisa comer ele lá embaixo, não. Se ele quiser comer ele aqui fora também, não. Mas é só você tirar da água, meu. Eu gosto de ter de boi. O povo fala, vamos comer o sushi. Bom, não. Vem aqui com os negócios de sushi. Eu posso até te acompanhar lá, mas gosto de... Eu levo com uma churrascaria. É, carne de sangra. Aí é com nós mesmo. Ah, mas achei bom escutar. Uma pescaria é bom demais, mano. Você dentro de uma canoinha assim, com violãozinho, pegando peixinho, cantando, tomando uma ipiocazinha, daquela de paia, com limãozinho. Você já remou no Rio Paraguai? No Rio Paraguai não, mas aqui no Rio Araguai, onde eu fui criado, remei muito, muito. Pescando pra, às vezes, levar um peixinho pra comer, pra família comer, né? Porque eu não como peixe, mas minha família comia. Meus dois irmãos, meu padrasto, minha mãe. Então eu pescar, depois não comer arroz branco, eu levava um peixinho. Coisa boa, né? Então eu aprendi a pescar desde cedo, com linha de mão, molada no litro. Essa primeira moda que você cantou aí tem frases, tem palavras que os meus filhos, por exemplo, não sabem o que é. Não sabem. Eu jogo o timbo na água, os dourados amontou. É o cipózinho que o cara faz a massinha e joga pro peixe, pra tontear o peixe. A tordoar. Pois é, coisa dos índios, né? Isso aí vem lá da cultura indígena. Você tem origem indígena? Você tem mistura? Não, eu acho que não, né? Pelo menos, pai da minha mãe e do meu pai, não. Mas fui criado no meio deles lá. Tem muita tribo ali, né? Tem. Dos dois lados da rodovia. Fui criado ali, a melhor parte da minha vida foi uns três anos que eu morei em São Félix, do Araguaia. Olha só. É, lá tem os índios Carajás. Em frente. Em frente. Em frente, né? A ilha do Bananau. Isso. Atravessava o rio nadando, menino. É, o Araguaia? É, atravessava o rosto. Lá já tem jacaré do tamanho de uma caminhonete. Não, eu não tinha medo disso, não. Caia pra dentro da água, nadava, pro outro lado, ia embora. E eu tive uma experiência naquele lugar lá. São Félix? É. Eu cheguei, atravessei pra ilha e pedi, fui pagar o pedágio pro Zíndio pra atravessar por dentro, pra sair lá no Javaé. E eles foram honestos comigo. Falou, esse carro seu não passa não, as águas não abaixou ainda. Eu tava numa estrada de ventre. Aí eu tive que voltar e descer mais um pouco e atravessar o Rei das Mortes pra poder chegar no Araguaia do outro lado. Porque lá no Parque Nacional do Araguaia dava pra atravessar, mas na ilha não dava ainda. Então eu conheço. Mas que lugar maravilhoso, hein? A água lá é complicada. Quando o rio enche ali, entra pra dentro da mata, né? É. Somos pra dentro da mata. É. Muita água. Que sensacional. Então você morou em São Paulo? Eu roubei muita melancia ali dos carros. Eu trouxe pra plantar uma melancia. Baixa a água, né? Aí a terra fica boa. Só os caras plantarem as melancia. Nós moleque ia pra lá roubar as melancia, rapaz. Melancia verde, melancia de vez. Aí na época madurava, nós jogava na água porque a melancia não afunda. Ah. Joga ela na água, vai nadando e empurra nela. Sei. Aí uma vez pegaram nós lá, rapaz. O cara deu um tiro de chumbeira nas folhas da árvore lá. Não ficou um menino nunca mais. Nunca mais eu voltei lá. Só pra espantar todo mundo. Só pra espantar os moleques. Tinha moleque demais, eram uns 20 meninos. Atravessava nadando assim. Os garotos eram uns 20 meninos assim, nadando. Rapaz, mas que história mais boa. Que infância mais boa que você teve? Você tá doido. Não, meu infância foi mais pescando pial. Lá na sua casa, quem que te influenciou a escutar a moda? Seu pai, sua mãe? Ou você... Meu padrasto sempre escutava no... A gente morou na roça mesmo, na época que a gente morou na roça mesmo. Que não tinha energia. A nossa luz era uma lamparina. Ele tinha um motor rádio de pilha. Sim. E esse motor rádio ficava ligado lá na Rádio Globo. E tocando as modas do Leandro Leonardo, do Zezé, Chitãozinho, do Zé Rico. Então, eu comecei a ouvir ali, desde pequeno, e comecei a gostar daquilo. Aquele, parece que tocava a minha alma, aquele ali. Toca ainda. Até hoje. Toca tanto que eu virei cantor. Qual a música do Chico Rei Paraná que você mais gosta? Ah, rapaz, tem várias. Uma. Vou fazer essa aqui, ó. Só você poderá levar-me por caminhos Que não tenha espinhos e nem escuridão. Só você poderá matar os meus desejos Me cobrindo de beijos Sabe de que? De tomar uma. Vamos providenciar. E lhe ficar um frango, Caipirinha. Vamos providenciar. Hoje é segunda-feira, meu programa entra. É sexta-feira de noite. Então, a gente já pode. A gente faz de conta que nós estamos na sexta-feira. Quando você está lá no palco, você já fez show para quantas pessoas, o máximo? Ah, cara. Em toda a sua vida? Nós fizemos um show. Nós fizemos um show no carnaval lá em Salvador, cara. Foi em Salvador? Não lembro. Foi em Salvador, né? 100 mil pessoas. É gente, hein, parceiro? 100 mil pessoas. Agora, assim... É um público? Temos recorde de público em Rondônia, lá em Pimenta Bueno. 50 mil pagantes. Giparaná, 55 mil pagantes. Esse negócio de 50, 55. Na época do sucesso, a gente levava direto. 30, 40, 50 mil pessoas. Que legal, cara. Agora, esse de 100 mil aí é o público do Rock Hill. É, e não dá para ver o fim, né, cara? Porque carnaval, você sabe, né? Ah, para ver o fim, era um mar de gente. Em cima do Trio Elétrico? Não, num palco mesmo. Num palco? Um palco fixo que fizeram lá. Cara, aí eu lembro que era... Era nós... Jorge Matheus... Sorocaba. Fernando Sorocaba. Tinha mais uma dupla, cara, que eu não lembro quem é, mas... Cara... Marcelo, para contratar o seu show hoje... Depois, você entrar no Instagram, consegue. É, lá tem um da agenda, tem tudo lá, né? Tem e-mail... Fala de novo, Marcelo. Marcelo Martins, oficial. Oficial com dois Fs, tá? Vai lá e clica no azulzinho. Já contrata o show do Marcelo. Contrata nós aí. Show de todo tamanho, né? Hoje eu faço muito showzinho para fazendeiros, sabe? Gosto de ouvir aqueles... Aqueles modão lá do B, C, sabe? E aí você leva o seu equipamento? É, eu levo, levo o safoneiro, levo... É bem reduzido mesmo, né? É. E nós trabalha bastante também. Nesse momento que você está lá numa fazenda, cantando para um fazendeiro que gosta de modão. Qual a música que você canta, que você fala aqui, eu pego todo mundo? Sabe aquela música que você olha lá de cima e fala, não escapou um? Está todo mundo envolvido com você cantando também? Olha, geralmente essas músicas assim, é os modões mais conhecidos, né? Por exemplo, é... Gilberto Jumar. É. Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Sou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado E o Gilberto Jumar tinha capa de revista, né? Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo elegante Esposto estava ali Foi a sua vaidade Conversa de comadre Conselhos não de padre Tirou ela de mim Essa é velha Essa tem 40 Eu gosto de ir para lá É mais antiga do que eu sei É, mais velha que eu Você tem 39? É Essa tem uns 40 É, tem, certeza Muito bom E aí eu vou falar um negócio para você, rapaz Eu quero ver de novo o seu show Eu já vi um Um dia só Solo já E naquele momento ali Eu fiquei pensando aqui Rapaz, esse rapaz canta Bruno Marrone Bonito igual o Bruno Marrone E você estava sozinho, cara Você vai escolher para mim Porque o nosso programa Está chegando perto do fim Uma música do Bruno Marrone Que você gosta Não é que o público gosta, não Pega para mim uma música do Bruno Marrone Que você falou E eu vou cantar para mim E você vai e toca ela Qual seria, Marcelo? Eu gosto das antigas do Bruno É Como sempre Eu gosto muito desse aqui Estou aqui Se ainda me quiser Me deixa entrar Eu preciso te contar Como estou nesse momento Estou aqui Não sei se a hora é certa para voltar Se dá ou não para perdoar Pergunta para o seu sentimento Estou aqui Estou aqui Confesso que matei minha vontade Me lembrei daquelas tardes Me lembrei daquelas tardes De domingo com você Se a saudade está de pé Minha nossa senhora da Conceição conhecida Minha nossa senhora da Conceição conhecida Essa é a senhora das vezes predileta do Bruno Marrone Marcela, a garrafa de pinga estivesse aqui agora A rolha dela Eu já estava pela metade Eu já estava pela metade Eu ia abrir sozinho Eu peço um homem igual a de uma cachaçinha Na pinguinha, cara Você não me escapa não Uma hora nós vamos sentar nós dois Eu Vamos de mais Vamos de mais Julho você não podia Tinha o mês inteiro lotado Graças a Deus Graças a Deus Agosto também Trabalhamos bastante E agora Falei, agosto vai dar uma maneirada Hum, hum Também Espero que sua vida continue assim Que você não tenha datas mais em outubro Novembro, dezembro Fica tudo lotado Vai descansar só antes do carnaval Estão indo agora para Para os Estados Unidos Fazer uma turma Ah é, que legal Onde, qual cidade você vai? Rapaz, cidade eu não sei não Mas os Estados É Nós vamos para a Califórnia, né É E Flórida É Nova York Lá dentro dos Estados Unidos Você vai andar mais Do que aqui dentro do Brasil Vamos, vamos andar bastante Vai nos quatro anos E assim vai Voa para lá, voa para cá Que legal, cara Lá tem voo de seis horas Só lá dentro, rapaz É Que isso Imagina Aquele país é grande demais também Igual o nosso aqui É Boa sorte para você lá Deus abençoe essa voz maravilhosa Anjo da guarda te proteja Estamos aqui meio rucos Tu está caçando Não, mas é porque está seco Sua caneca está ali Obrigado por ter aceitado o convite De ter vindo aqui Eu que agradeço Pela primeira vez Se Deus quiser Nós vamos ter outros encontros Vamos sim Com certeza, cara Eu estou aí É só você fazer o convite Na próxima vez Traz aqui uma tabinha de carne Ou de frango Ou de queijo Aí você vai ver O que quer cantar Aí nós vamos fazer um programa De uma hora Aí tem que ser Pelo menos duas Para aquecer a garganta Esse foi o Marcelo Martins Oficial aqui No Essência da Música Na TV Assembleia Legislativa Canal 3.2 Na TV aberta Também no aplicativo Deputados aqui E no Youtube Até o próximo programa Muito obrigado Eu quero a temperança A força dos ananais Ser essa criança Que fui e não sou mais